Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Flávio do canal aqui Se Faz Aqui Não Paga Mais uma vez trazendo pra você conteúdo top Que Deus te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida, tá? A gente vem sempre aqui trazendo possibilidade De você ter uma casa legal E gastando um pouco, mas algo com excelência Ou seja, mesmo que seja pouco Mesmo que você use massa acrílica Mesmo que você use corante, né? Mesmo que você use desempenadeira E espátula Deixa eu mostrar mais pra vocês, né? Lixa, que são produtos baratos Mas você vai ter algo legal na sua casa Toda essa imagem que você tá vendo aqui Foi eu e minha esposa que fizemos Mas todos esses modelos aqui, ó São modelos de mármore O que algumas pessoas não sabem Que traz aqui no YouTube é o seguinte Existem classificações de efeito decorativo Ou seja, né? Efeito marmorato Pintura mármore, né? Efeito mármore Calacata gold Mármore carrara E por aí vai, né? Granito tem também Então eu vou te trazer, né? Pra gente iniciar a nossa série Eu vou te trazer uma técnica mais fácil que tem O importante é que você saiba o seguinte É sempre na mesma posição Ou seja, né? Da direita pra esquerda Da esquerda pra direita Você não vai cruzar os veios É muito importante também Que você desenhe no papel O que você, né? Tá na sua mente Veja aí na foto no Google Veja alguma coisa E aí você representa no papel, tá? Flávio, eu posso usar massa acrílica? Sim, você pode usar massa acrílica Mas eu sempre aconselho o seguinte Caiu Massa de textura Ela é muito legal Por quê? Porque a massa de textura Ela é mais fácil de dar o lixamento Ela é mais fácil pra laminar Se você quiser trazer brilho, tá? Mas é que eu te falei Dá pra fazer com massa acrílica? Dá sim Você usa massa acrílica e pigmento Esse vai ser muito fácil Porque a gente vai fazer, né? Preto com branco Ou seja, corante branco E corante preto Caramba, Flávio Existe corante branco? Existe corante branco Só pra você ir se familiarizando Se você quiser com mais branco Capriche mais no branco A única coisa que eu sempre falo É que quando você traz pro segmento muito preto Dificilmente vai ter algo que vai combinar Ou seja, esses efeitos que a gente vê aí Roxo, laranja, verde Cara, isso é muito difícil Isso vai te cansar na sua casa Você não vai ter móveis pra decorar isso Então, faça, né? Algo com muito amor Aonde você vai entrar na sua casinha Vai ter muita paciência Você vai sentar ali Vai ser aconchego Os visitantes vão lá Eu tô te falando Porque eu conheço cliente Cliente não, né? Seguidores que ficaram frustrados com essas coisas E é muito fácil você fazer Tá? Flávio, minha parede Ela tá mal acabada, né? É bom a gente fazer uma massa de nivelamento Pode ser com a própria massa acrílica crua, né? Branca É... É... E se tiver pintada Tranquilo Não precisa picotar nem nada, tá? Então vamos lá pra aula Espero que vocês gostem Efeito mármore Tranquilo Aula 1 Pra você pegar todo o segmento aí Aí depois, filhão Só deixar sua mente, né? Avançar E você vai mandar bala Fechou? Tamo junto Família, vamos lá Eu vou usar aí a massa de textura Você pode usar a massa acrílica? Pode sim Não tem problema A única coisa que a gente sempre aconselha, gente Que o preço é tão pouquinho diferente É menos de 10 reais De um pro outro E a massa de textura A massa é muito melhor pra você usar Pra você trabalhar Ela é melhor pra você lixar Laminar, entre outras coisas, tá? Mas dá pra fazer com massa acrílica A mesma coisa Você vai pigmentar Uma parte cinza bem clarinha Tá bom? A gente vai fazer primeiro o pano Aquele desenho ali atrás, gente Eu achei, né? Não gostei não Ficou horrível Mas é porque eu não tinha Uma parede maior Pra fazer esses efeitos, né? Mas a gente vai deixar a fita ali Depois eu vou te mostrar No final do vídeo Mas eu queria trazer um efeito legal Mas não gostei não, tá? É... Vamos lá Então fizemos a cinza E agora a gente vai fazer também A massa com corante branco, tá? Lembrando pra vocês Que é muito legal Você botar o corante branco Ah, Flávio, mas a massa é branca Não Usa o corante Que você vai ver Que vai dar um destaque E agora a gente vai espalhar Na diagonal E você vai ver aí Esse é o primeiro pano, tá, gente? Então Não tem muito mistério, não A gente vai fazendo Essa mesclagem aí Pra num segundo A gente determinar Qual vai ser os veios, tá? A gente fica alternando Entre branco E entre cinza É pra ficar já Uma mesclagem Quando secar Vocês vão ver Como que fica já Fica bonito Na primeira de mão Na primeira mão Então A gente faz isso aqui Preenche bem Cobre toda a parede, tá? Sempre diagonal E depois a gente faz os veios Vou dar uma aceleradinha no vídeo Família, vamos lá Flávio, já achei lindo Tá bem legal, né? Você vê que não tá uma coisa cansativa, né? Você vê que tá, né? Uma cor bem legal Aqui, gente É só trabalhar com brilho, tá? Quando você trabalha Com uma textura ideal Você pode até polir, né? Então tem a laminação Vai trazer o brilho, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou esperar secar Eu tô na primeira mão Pra você entender Como que você é top É, eu vou fazer aqui, né? Uns veios E esperar secar Tá de noite, né? A gente espera um pouquinho Pra não estragar Se ver aqui E depois a gente vem Com a segunda de mão, né? Trazendo, né? Mais efeito Olha só Se você quiser fazer a segunda Você vai ter uma resistência De uma massa muito top É... Você tenta imitar O que você fez aqui, né? Seguindo massa branca, né? Massa pigmentada E por aí vai Pra depois você fazer os veios Se você quiser Eu gosto dele assim, tá? Mas a gente vai esperar secar E eu vou te mostrar as duas técnicas Tamo junto? Vamos lá, gente Vamos lá, então Viu aí? A aplicação muito fácil, né? Agora a gente vai fazer os veios, tá? Vamos usar corante preto, tá? Se você tiver corante branco Não se esquece de usar corante branco Por que que é importante? Porque você usando corante branco Você vai dar mais vida Aos veios, tá? Então Aqui é muito importante Porque você vai tonalizar A cor que você quer, tá? Então se você quiser mais preto Coloque mais gotinha Se você quiser menos Coloque menos gotinha Outro ponto importante é Ele tá bem preto, tá vendo? Ó Só que você Como esse secar Ele dá uma clareada, tá? Então Não tem dificuldade É muito fácil É muito importante Que você siga essa prática aqui Pra você fazer um efeito legal Pra quem gosta nesse estilo, tá? Isso é pessoal É pra quem gosta, tá? Se você não gosta assim É só você manter A aplicação Que nós fizemos no início Não tem aplicação que nós fizemos no início? Só seguir essa linha e acabou Observa também Que é muito importante falar sobre isso Que eu não lixo Tá? Eu não gosto de lixar Eu acho lixar horrível Né? Mas um trabalho desse Quando você usa uma massa E vai usar uma politriz Então existe, né? Os caras que são profissionais, gente Eles tem lixadeira Né? O cara que vai ganhar dinheiro com isso Ele tem isso tudo, né? Às vezes você que vai fazer Você não tem esse trabalho todo, né? Você não tem esse aparato todo Pra você ganhar dinheiro Não é verdade? Então A gente ensina sempre o mais prático, tá? Aqui Eu preciso de um paninho Pra retirar Essa sujeira aqui Porque agora vem a parte dos veios E eu queria que você prestasse muita atenção Tá? Pessoal, vamos lá pro vídeo não ficar muito longo Tá bom? Então a gente vai usar a pigmentação preta Vamos colocar na ponta da espátula aí Lembrando pra vocês Como eu disse no início do vídeo Vocês lembram? Faz um desenho de uma folha, né? Que aí você determina o que você quer Faz com calma, né? Não precisa fazer tantas coisas Não precisa fazer algo muito, muito Com muitos veios Fica feio Não fica legal Quando você vê esse trabalho aí Pra um profissional Que o cara tem como polir Aí é outro tipo de técnica, né? E é outro tipo de visão que você tem Pra você fazer na sua casa Então, né? Vai devagar Faz uma linha Flávio, posso botar ela um pouquinho mais grossa? Então vai fazendo, tá? Então é só isso Não se esqueça que Determine nenhum papel que você queira Você vai querer em forma de Y Rachado, entre outras coisas, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha aí E você vai ver como é que isso aí Já começa a ter realidade Vamos lá então Agora a última aplicação Que a gente chama de capa Porque pra quem vai fazer, né? A raspagem e dar uma lixadinha É importante Se você não for lixar Manda bala Mas é bem legal porque Você vai pegar Só a massa branca E você vai passar, né? Em todos os pontos O que que isso vai fazer? Se você quiser Se você quiser Acender a linha de baixo Você vai dando um lixamento, né? Que vai aparecer tudo, tá? Então a gente vai fazer essa aplicação aqui E depois a gente espera secar Pra finalizar o efeito, tá? Valeu? Então eu vou passar aqui E depois a gente volta com o lixamento A aplicação, né? De um produto pra dar o brilho Vamos lá Demos a segunda demão Fizemos depois, né? A aplicação de uma massa bem fininha por cima E agora você que manda nos vejo, tá? Então a gente vai lixar aqui Só pra você ver Não se esquece que tá fitado Pra trazer um efeito diferente, tá? Se você não quiser usar a fita Tá tudo bem, tá? Família, vamos lá Olha aqui, ó Vocês viram? Eu lixei Puxei os veios Dei, né? Aqui Tirei É totalmente as imperfeições Que vai dar ênfase ao quê, né? Que é algo caseiro Então você quando faz o lixamento Você consegue puxar É bom ressaltar Que a massa branca Ela neutraliza as linhas dos pincéis Então fica bem sutil, né? Muito real E agora a gente vai aplicar aqui Uma proteção que é o brilho Sempre falo isso pra vocês, né? As pessoas veem aquele mármore caseiro Ou veem o marmorato E falam assim Flávio, tão lindo, brilhando Gente, se você jogar um brilho aqui, né? E polir É outra coisa Fica perfeito demais Mas você precisa de uma politriz Tem que dominar a laminação Existe uma desempenadeira boa Tudo isso eu tenho que te falar Mas só aqui fazendo caseiro Com técnica caseira Eu vou te mostrar Como que isso vai ficar top Por que isso? Porque eu sei que é o que você tem na sua casa Então não adianta Eu vir com todo o aparato aqui De um profissional Porque você não vai conseguir fazer Não concorda comigo? Vai ter que comprar muita coisa Você não vai comprar uma politriz, né? Não vai comprar uma desempenadeira De aço aí, cara Pra você fazer Então agora a gente vai dar o brilho aqui E você vai ver como é que isso vai ficar top Tamo junto, gente Vamos lá, gente Eu vou usar a resina base de solvente Masa É mais barato que tem aí, né? Mas aquilo que eu te falei Você pode passar o verniz PU E você dá de 2 a 3 de mão, tá? Então Vamos aplicar aí no rolinho E no final Eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar, tá? Lembrando pra vocês Mais uma vez Que Tudo é Relativo ao que cabe no seu bolso Flávio Eu não gosto de brilho Faz aí com resina base d'água Flávio Eu quero com mais mancha branca Puxa mais branco Flávio Eu quero mais com mancha preta Puxa mais preta E por aí vai, tá? Então, gente É muito fácil Muito prático E vou mostrar como é que ficou aí no final Família, o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó Fizemos um friso aqui, né? Não ficou muito legal não, né? Mas era mais pra dar ênfase, né? A gente fazer recorte de pedra O que que eu vou te falar? Observa aqui, ó Olha o detalhe Dessa pedra Olha como é que passa batido Pra você, né? Ter um efeito, né? Real Então aqui, ó Manchado de uma pedra, ó Como se fosse realmente, né? Um mármore, né? Um mármore, né? Se eu tivesse usado mais branco A gente teria, né? Imitado o mármore panda, tá? Se você não sabe mármore panda Ele é branco com preto, né? A gente fez uma mesclagem aqui com fundo cinza também, né? Só pra dar um diferencial Mas disso que eu quero te chamar a atenção aqui, ó Você não vê detalhes nele Aonde parece que é uma coisa pintada Então isso aqui é muito legal pra passar batido, ó Aqui nós usamos uma mão só de resina A base de sorvente massa, né? A gente achou bem legal, né? Na segunda vai ficar bem melhor, gente Olha a perfeição disso Olha como é que ficou bem legal Deixa eu mostrar o outro lado também Ó Olha que top, ó Olha a cor disso, ó Olha que perfeição Perfeito, né? Espero que vocês gostem Foi muito fácil, não foi? Flávio, posso usar, né? Massa acrílica? Pode Mas aquilo que eu te falei, cara Cinco reais mais caro Seis reais mais caro A massa de textura A gente aconselha que você use o quê? A massa de textura, tá? Vamos lá, família de vencedor Aqui se faz a que não paga Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Que a gente vai trazer pra você, né? Essa foi a aula um Cafézinho com leite, né? Agora a gente vai botando mais um pouquinho de dificuldade Pra você ter, né? Ficar profissional nesse assunto Tamo junto, gente Um abraço